Pg, a gente mostra várias tragédias, mas também mostra quando existe coisa boa, gente do bem. Ah! Desde o mês passado, nós acompanhamos o caso da Manuela. Ela voltava do trabalho de moto quando foi atingida por um carro, lembra? Motorista atropelador fugiu sem prestar socorro. Deixou a Manuela lá, machucada, jogada no chão, a moto destruída. Bom, graças a Deus a Manuela se recuperou. Mas ficou sem o principal meio de locomoção dela para ir ao trabalho. A Manu é coordenadora em um restaurante e muitas vezes volta tarde para casa quando já não tem mais ônibus. Por isso ela precisa da moto dela. Mesmo assim ela estava se virando com o transporte coletivo. Só que um grupo de motociclistas viu a reportagem exibida aqui no BG, no Balanço Geral, e se mobilizou para ajudar a Manuela. Olha que legal! Ela teve a moto toda reformada e a gente foi acompanhar essa entrega para lá de especial. Você viu aqui no Balanço Geral tudo o que aconteceu com a Manuela. O motorista fugiu como se nada tivesse acontecido. Manuela estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. A poucas quadras de casa, o motorista desse carro atingiu a moto. Veja essa outra imagem. Ele vai embora como se nada tivesse acontecido. Manuela teve ferimentos no braço, na mão e nas pernas. Além das dores e do susto, veja como ficou a moto da jovem. Olha aqui, a moto da menina. Olha o tanque, tudo. Chegou a quebrar até a tampa do motor. E os integrantes do Abutris Motoclube Raça em Extinção, eles ficaram comovidos com a história e decidiram consertar a moto da Manuela. Marcelo, agora sim está pronta, será entregue. Então, a gente deu um pouquinho de trabalho, mas graças a Deus conseguimos concluir o serviço. Lógico, sem esquecer da ajuda dos irmãos Abutris, dos colaboradores, todo mundo que ajudou e apoiou. A Moto Fox, meu sócio, a CIR, e o pessoal da Moto Peças, também que forneceu as peças por um preço bem acessível. E conseguimos concluir o serviço. Eu sou suspeito a dizer, mas eu acho que a moto da Manuela ficou bem bacana. Vamos ver o que ela achou, então, Manuela. Vem aqui conversar com a equipe do Balanço Geral mais uma vez. Está linda a moto. Está demais, mais bonita do que estava antes, sem dúvidas. Está bem linda. E para quem não sabe, a Manuela, nesse tempo de mais ou menos uns 15 dias, ficou indo trabalhar de ônibus. Porque era essa moto que ela usava para poder trabalhar, né, Manuela? Sim, estava difícil. Agora, com ela, vai dar tudo certo de novo. Já agora fez uma amizade com o pessoal aqui? Já, todos, todos, todos já parceiros, já. Está todos no coração. O Marcelo virou padrinho da moto, agora está com ele, está na mão dele. E o motorista esse que aparece nas imagens de câmeras de segurança, que atinge a sua moto, por enquanto nada? Nada, ainda nem familiar, ninguém, não apareceu nada. Em contrapartida, tem gente aqui para fazer o bem, né? Com certeza, sem eles, não sei o que seria, né? E aí, Manuela, está boa? Está boa, bem boa. Que lindo. Então, o que é a sensação depois de ficar todos esses dias longe? É, de felicidade, né? Estava muito ansiosa para pegar ela. Está novinha. Até cheguei a sonhar com ela, então... Eu cheguei a sonhar com ela, está aqui. Como foi esse sonho? Ah, eu tinha pegado ela, na verdade, estava bem diferente do que eu imaginava, né? Mas, tipo, quando eu peguei ela, era felicidade. Tipo, saí andando já. Eu imaginei eu saindo daqui já, virando aquela rua aí. Tá vendo? É por isso que eu acredito no nosso trabalho. É por isso que eu acredito na força do balanço geral. Eles viram a reportagem da Manuela aqui, se comoveram, sentiram no coração de ajudar, quando viram que o motorista que bateu nela, deixou ela jogada no asfalto, né? Falaram, não, vamos nos unir, vamos ajudar essa moça. Ajudaram. Pessoal do Amutris, abraço para vocês, parabéns aí pela iniciativa. Marcelo, ficou sensacional a moto, ficou novinha, Marcelo. Pessoal aí da Motopeças que ajudou, né? Mara... Olha, eu tenho certeza que isso faz um bem danado para o coração de quem faz, de quem ajuda, né? Manu, se cuida aí na estrada, bom trabalho para você, seja feliz, minha amiga. Coisa boa, né, doutora? E mais que as palavras, o tamanho do sorriso dela, né? Não cabia dentro da boca, então, sorrindo, isso falava mais que as palavras dela, né? Mas das asas do Labutra, as asas dos anjos, né? Exato, boa, doutora Marcia, boa.